O que acontece, então? Os números primos, eles não são fáceis de a gente conseguir identificar quando eles vão aumentando, tá? Então, é um processo que é bem trabalhoso, é bem manual, só que a ideia é que eles sempre vão ter o mesmo final. Ou vai ser 1, ou vai ser 3, ou vai ser 7, ou vai ser 9. Então, isso facilita que a gente consiga identificar um pouco quem são os números primos. Só que, mesmo assim, ainda é uma coisa muito trabalhosa, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos dar uma lida nessa parte aqui do livro, começando ali na página 122. Alguém pode começar a ler lá pra gente, por favor, abrir o microfone, pode ler o comecinho. Eu posso? Pode, por favor. Número primo, observe os divisores de alguns números naturais. Os divisores de 21 são 1, 3, 7 e 21. Os divisores de 3 são 1 e 3. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores de 7 são 1 e 7. Note que algum desses números tem apenas 2 divisores. Quando isso acontece, eles são chamados de números primos. Número primo é todo número natural maior que 1, que tem exatamente 2 divisores distintos. O 1 e ele mesmo. Olha, essa parte importante, tá vendo? Ele tem que ter exatamente 2 divisores e ele tem que ser maior do que 1. Eles fazem essa mesma distinção aqui, dizendo que o 1 não serve pra ser nosso número primo, porque ele só tem 1 divisor. O único número que divide o 1 é ele mesmo. É o 1. Então, ele não tem 2, ele só tem 1. Então, pra não ter dificuldade de a gente conseguir fazer essa questão dos números primos, eles acabam separando o número 1 como não sendo nem primo e nem composto. E isso vai ser importante, porque depois a gente vai ter uma coisa lá chamada decomposição em números primos. E que se a gente colocasse 1, estragava brincadeira. Então, eles dão um jeito de tirar o 1 dessa parte da decomposição, porque senão a gente poderia decompor qualquer número sendo 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 7. E aí a gente tem vários jeitos de escrever qualquer número. E a ideia é que com a decomposição em números primos, a gente só consiga fazer uma decomposição possível. Então, eles fazem isso meio que pra facilitar a questão da decomposição. Pode continuar lendo ali pra gente, Luísa, por favor? Assim, podemos afirmar que 3 é um número primo, pois é maior do que 1 e só tem 1 e 3 como divisores. 7 é um número primo, pois maior que 1 e tem apenas o 1 e o 7 como divisores. 21 e 24 não são números primos, pois cada um deles tem mais do que 2 divisores distintos. É, divisor de 21. Aí aparece vários ali, não precisa ler os divisores. Aí pode ler a parte que a próxima parte tem os números maiores, aliás, números naturais maiores. Qual que é a página? Os números naturais maiores aqui. É a página 1, 2, 2. Os números naturais maiores do que 1, que tem mais de 2 divisores distintos, são chamados de números compostos. Todos eles podem ser inscritos como produto de número primo. Veja alguns exemplos. Daí 21, que dá igual a 27. É 3 vezes 7, 2 vezes 2 vezes 3. Aliás, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 e 25 é 5 vezes 5. Então, olha só que legal. Ele já está dando um spoiler para a gente aqui sobre o lance da decomposição. Então, vamos pensar em fazer isso, fazer a decomposição. Antes de fazer esses exercícios aqui, eu já vou mostrar para vocês o lance da decomposição, que é bem legal. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Vamos gravar, vamos fazer uma listinha aqui com esses primeiros números primos até o 19. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Deixa eu escrever isso aqui no nosso próximo prêmio. Vou escrever aqui no cantinho. 2, 3, 5, 7, 11. Até o 13 está bom. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Reparem o seguinte, eu não coloquei o 9. O 9 não aparece porque ele não é um número primo. O que eu vou fazer com esses números? Eu vou fazer um processo chamado decomposição. E eu vou fazer isso com o número 30. Vamos supor, eu vou tentar decompor o número 30. Como que eu faço essa decomposição? Eu vou fazendo o teste se eu consigo dividir por esses números que aparecem aqui nessa lista. Vamos fazer o teste, então, primeiro com o 2. Então, eu vou pegar e vou olhar. O 30, será que é divisível por 2? Sim ou não? Sim, fica 15. Isso, daí fica 15. Olha só que legal. A gente vai fazer várias divisões aqui sucessivas. Agora, a gente olha para o 15. O 15, será que é divisível por 2? Sim ou não? Não. Não, né? Então, o que acontece? Eu automaticamente já vou eliminar o meu 2 aqui desses múltiplos que podem dividir o 30. Por quê? Porque eu já passei por ele, já dividi todas as vezes que dava de dividir por 2. Vou dividir agora pelo próximo número e verificar se dá certo ou não. Será que o 15 eu consigo dividir por 3? Sim. Sim. Aí vai ficar aqui. Vou colocar o 3. Vou colocar aqui o 3. Opa. Muito errado. É muito azul, não. Então, eu vou colocar aqui o 3. Aí, no caso, 15 dividido por 3 fica 5. E aí, o que acontece? Eu vou continuar testando para ver se dá para dividir por 3. O 5 dá para dividir por 3? Não. Não dá. Aí eu vou lá e vou deixar ele de lado de novo. Não vou olhar mais para o 3. E vou olhar para o próximo número primo, que é o 5. Será que eu consigo dividir o 5 por 5? Sim. Sim. E aí vai deixar resto. Olha aí. Não é resto, né? Vai deixar a divisão 1. Então, olha só o que aconteceu. Eu fui dividindo, dividindo, dividindo e eu cheguei em 1. E o 1, quando chega aqui embaixo, do lado esquerdo, acabou a conta. Mas que conta que foi essa? Olha só. Se eu fizer 2 vezes 3 vezes 5, vai dar 30. 2 vezes o 3 dá 6. 6 vezes o 5, 30. Uau. Olha só que diferente, né? Tipo, a gente quebrou o número em uma multiplicação só de números primos. E sempre vai acontecer isso. A gente sempre vai conseguir quebrar qualquer número através da multiplicação de vários números primos. Vou fazer isso novamente com outro número. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer com o 40, tá? Vou pegar, vou apagar aqui o nosso frame. E vou fazer com o 40 também. Deixa eu colocar aqui o lápis correto. Eu não vou olhar os primos aqui. Eu não vou botar a tabelinha, mas eu vou lembrar eles de cabeça, tá? Vamos lá. Eu vou testar pelo primeiro primo. Qual que é o primeiro primo? 2. Eu consigo dividir o 40 por 2? Sim. Sim. Ok. Eu vou dividir por 2. Ficou 20. Aí eu vou pensar, será que eu consigo ainda dividir por 2? Sim. Vou repetir o 2. Vai ficar 10. Será que eu consigo dividir ainda por 2? Sim. Sim. Coloca mais uma vez aqui o 2. Ah, mas por que o professor não colocou direto o 8, então? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é o 8. E a gente está fazendo uma decomposição em primos. Então, os únicos números que vão aparecer aqui do nosso lado direito vão ser os números primos. E aí vocês vão entender o porquê que isso é importante daqui a pouquinho. Ó, então eu coloquei aqui só primos. Qual é o próximo primo? Ah, desculpa. Vou botar o primeiro resultado aqui. Qual que é o próximo primo depois do número 2? Vamos olhar aqui na nossa colinha. É o 3. Tá. Será que o 5 eu consigo dividir por 3? Não. Não. Então, o que eu faço? Eu passo para o próximo primo. Qual é o próximo primo? 5. 5 dá para dividir por 5? Sim. 5 dá para dividir por 5 e deixou aqui embaixo o 1. Então, novamente, ó, eu fiz a decomposição em números primos. Então, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5, vai dar 40. Quer ver? 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5, isso dá 40. Porque, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes o 5, 40. Fechou. Exatamente isso. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5 dá 40. Então, eu fiz uma decomposição em números primos. A gente já estudou potência, não estudou? Potência já, né? Potência já. Sim, né? Então, olha só. Eu, além de escrever desse jeito aqui com uma multiplicação, eu também poderia ter usado a nossa escrita através de potência, porque a gente tem várias vezes a multiplicação do 2. Como é que eu escreveria isso aqui na forma de potência? Como é que seria escrito? 2 na terceira vezes 5. Tá vendo, ó? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na terceira. E vezes o 5. Então, essa daqui, ó, eu poderia ter escrito aqui do jeito que eu escrevi aqui embaixo, mas também eu poderia ter escrito na forma de potência, que foi como eu escrevi aqui. No exemplo anterior, não fazia graça a gente escrever na forma de potência, porque, né, só tem um indicado. Mas quando a gente vai tendo mais fatores do mesmo número, aí é interessante que a gente escreva na forma de potência, porque fica mais bonitinho, fica mais econômico do que escrever aqui vários números um atrás do outro, sendo repetido várias vezes. Vou fazer a fatoração de mais um número. Por favor, alguém escolhe um número aí que vai de 1 até 100 para mim, para a gente fazer a fatoração. Vai lá. 77, né? Foi isso? Sim. Tá, vamos fazer a de 77, então. 77 é legal, olha só. 77. Qual que é o primeiro primo que a gente tem? 2. 77 dá para dividir por 2? Não. Não. A gente passa para o próximo primo. Qual é o próximo primo? Vou olhar lá na nossa tabelinha aqui. É o 3, né? Será que o 77 a gente consegue dividir por 3? Quando a gente fala por fio... Também não, né? Porque olha só, 7 com 7 fica 14, e 14 se eu somo de novo fica 1 mais o 5, aliás, 1 mais o 4 dá 5, e 5 não é divisível por 3. Então, eu sei que também não é divisível por 3. Será que o 77 vai ser divisível por 5? Não. Também não, porque ele termina com 7 e a gente sabe que para dividir por 5 tem que terminar com 0 ou com 5. Qual é o próximo número primo depois do 5? 7. Será que o 77 vai dividir por 7? Claro. Claro? Vai dar quanto? 11. 11. Muito bem. Aí, o que acontece? Vou tentar dividir de novo por 7. Reparem o seguinte. Eu não preciso voltar para os primos anteriores. Como eu já passei por eles e não dividiu antes, não vai dividir depois também. Então, a gente vai tentar dividir por 7. Será que o 11 a gente divide por 7? E não dá, porque o 11 também é um número primo. Qual é o único número que divide o 11? O 11. Ih, acabou a nossa fatoração. Essa aqui é uma fatoração bem rápida, tá vendo? Porque é só com dois números. Então, 77 é 7 vezes 11, que é dois números primos. Olha só. Vamos fazer mais um, então. Mais uma fatoração aí. Agora, pode escolher um número de 1 até 200. Vamos lá. 147. Ah, 147 é difícil. Mas vamos lá. 147. Por que o 147 é difícil? Porque ele termina com 1, com 3... Aliás, com 1, com 3, com 7 ou com 9. E esses são os candidatos possíveis a ser primo. Mas a gente não sabe se ele é número primo ou não. A gente vai ter que testar. Uma outra coisa que a gente vai precisar é o seguinte. Como esse número passou de 100, a gente vai precisar de primos que são além do 11. Porque, tipo, 11 vezes alguma coisa, tipo, 11 vezes o 7 dá 77. 11 vezes os outros primos aqui, ó. Vão ser sempre números abaixo de 100. Só que aí vai ter, tipo, alguma coisa 11 vezes alguma coisa aqui pra cima. Aí talvez esse número seja primo. Então, vamos olhar ali o 147, que é um número bacana pra gente testar. Ok. Por 2, não dá, automaticamente, né? Será que ele dá ser divisível por 3? Sim. Sim, né? Porque, olha só, 1 mais o 4 fica 5. 5 mais o 7 dá 12. E 12, quando a gente soma 1 com 2, dá 3. Então, esse cara aqui é divisível por 3. Ah, que maravilha! Já vai reduzir bastante. É, fica quanto? 49. 49. 49. Ah, que legal! O 49, a gente consegue dividir por 3? Não. Não, né? E, ó, repare o seguinte. Como eu já vim por 3, eu não preciso voltar pro 2, tá? Então, aí, ó, não dá pra dividir por 3, eu passo pro próximo primo. Qual é o próximo primo depois do 3? 5. 5. Será que dá pra dividir por 5? Nossa. Não. Também não, né? Porque termina com 0 ou 5 e não dá pra dividir por 5. Vou passar pro próximo primo. Próximo primo é 7. Será que dá pra dividir por 7? Ah. Sim, né? Porque 7 vezes 7 dá 49, ó. Então, vem o 7 aqui embaixo. E aí, o que que acontece? Só vai dar pra dividir de novo por 7 e acabou a nossa faturação. Júnior, só uma coisa que eu ainda não consegui entender nesse teu coisinho aí. Como é que a gente chega nesse número 49? Fez 147 dividido por 3. Ah. Isso aqui é como se fosse uma divisão. Foi isso que eu falei. São divisões sucessivas. O número que tá desse lado tá sendo dividido. Esse cara aqui é o divisor. A gente tá decompondo em fatores primes. Então, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, a gente tá dividindo e tá chegando aqui nos próximos. E aí, vai reduzindo, reduzindo, até chegar na nossa decomposição. Qual que é essa decomposição aqui? Vai ser 3 vezes o 7. Uma vez que eu falei. Vezes o 7 novamente. Se eu for escrever na forma de potência, pra ficar mais econômico, vai ficar 3 vezes o 7 ao quadrado. E tem 7 vezes o 7. Beleza? Ó, a gente já fez várias decomposições aqui. Eu sei que esse crótese da decomposição é um lance de treino mesmo, tá? O que que eu vou falar pra vocês já, pra adiantar, sobre essa questão dos primos? É legal a gente gravar os primos pelo menos até o 19, tá? Esses 8 primeiros primos aqui, ó, a gente vai conseguir fazer fatoração até pelo menos 400, tá? Por que que a gente consegue fazer fatoração até 400, olhando até o 19? Porque 20 vezes o 20 dá 400. Então, é muito próximo do meio do número. Mas, como assim? O professor tá falando meio, meio de 400 é 20? Não, se a gente fizer 20 vezes o 20 dá 400. Na verdade, esse meio vai ser relacionado à raiz quadrada, que é uma coisa que a gente ainda não estudou, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, mas que ajuda a gente na hora da decomposição dos números primos, tá? Então, como a gente sabe que os múltiplos, eles aparecem aos pares, se eu fizer 19 vezes o 20, dá 390. Só que o 20 é a multiplicação de alguns outros primos que a gente tem aqui. Então, quando a gente vai decompondo, o número sempre vai reduzindo mais. Então, fica fácil... Não é que fica fácil, é que assim, ó, ele vai reduzindo muito rápido, porque a gente tá dividindo. Quando eu divido por 5, quer dizer, divide o número em 5 pedaços. Então, ele vai diminuir um bocadão, sabe? Ele vai diminuir bastante. Então, qualquer número, quando a gente vai aumentando aqui, ó, as divisões vão ficando cada vez mais próximas. E foi isso que aconteceu quando a gente tava dividindo aqui, tá vendo? No começo eu dividi um pouquinho, depois quando eu dividi por 3, já reduziu bastante. Aqui a mesma coisa, quando eu passei por 5 também já reduziu bastante. Aqui é mais rápido, né, porque já dividiu por 7. Então, assim, ó, quanto maior o número que eu botar aqui do lado, mais vai reduzir esse número aqui. É óbvio, né, porque se eu tô dividindo em mais pedaços, esse número vai diminuir ainda mais. E aí a nossa fatoração vai ficando ainda mais rápida. Por isso que quando eu falo pra vocês gravarem até o 19, já tá bem bom. Então, vamos ver se a gente gravou quais são os números primos até o 19. Pode falar. Lá na conta do 147, eu creio, vezes 7, vezes 7. Ele seria um número primo por ter 2x7, o 7, os 2x7 viram 1 quando eu for falar. Não, 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 não. O 147 é um número composto, por quê? Porque ele tem vários divisores, tá? Ele vai ter o 3 como divisor, vai ter o 7 como divisor, vai ter o 49 como divisor, vai ter o 21 como divisor. Como é que o professor tá vendo isso tão rápido? Eu tô fazendo 3 vezes o 7, 21. 7 vezes o 7, 49. Todos esses números que eu inventar de misturar eles aqui, ó, vão ser divisores do 147, tá? Isso também vai ser um jeito legal da gente achar os divisores de uma maneira um pouco mais rápida, através da fatoração em primos. Mas isso a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Mas, por enquanto, o que a gente precisa saber é o número é primo ou ele é composto? Se ele é primo, ele só vai ter dois divisores. E quem são esses dois divisores? O 1 e o próprio número. Quem são os divisores do 13? O 1 e o 13. Quem são os divisores do 17? O 1 e o 17. Nenhum número anterior ao 17, divide ele, tá vendo? Por isso que ele vai ser primo. O 19, a mesma coisa. Não vai ter nenhum número, o 18, 17, 16 aqui, antes do 19, que vai dividir ele, que não seja o 1 e o próprio 19. Tá? Essa é a parte importante que a gente precisa saber agora. Então, o que a gente vai fazer exatamente agora? Eu já dei o spoiler ali da fatoração, que é um negócio importante, mas a gente vai fazer agora esses exercícios aqui, lá da página 122. Vocês podem começar a fazer até o 60 aqui, e a gente corrige rapidinho, tá? Do 59, aliás, do 57 até o 60. Eu vou escrever no nosso chat ali, só pra ficar mais fácil de vocês lerem. Então, página, página 122, do exercício 57 ao 60. Então, vocês podem fazer aí, a gente já corrige rapidinho aí. Em 15 minutos a gente já consegue fazer essa correção, porque são exercícios bem rapidinho de fazer, tá? Vou botar o meu microfone aqui, mas se precisar falar, vocês falam, eu abro o microfone de novo e explico, tá? Profe, ergue um pouco a imagem, pra eu ver os exercícios, por favor. Do 57. Obrigada. 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 E aí 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 O professor, 29 é um número primo? Ele é um número primo. Ele estava ali na nossa tabelinha de números primos. Pode repetir, por favor, que eu não ouvi, que estão fazendo negócio aqui no jardim, daí está dando muito barulho. Tá. O 29 é um número primo, sim. Tá bom, obrigada. Nada. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto